Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Socialista discorda e critica o modelo de privatização em curso nos talês navais de Vena do Castelo. Será a acontecer de uma forma atrasada, pouco clara, confusa, portanto, adiada sucessivamente e sem garantias visíveis de que o processo seja um processo bem-sucedido para defender o interesse público e essa é uma questão que nos deve preocupar a todos. O Partido Socialista sempre defendeu, ao longo das intervenções que fez neste processo, a suspensão do modelo atual em curso do processo de privatização no sentido de lhe encontrar uma forma diferente para desenvolver este caminho. Isto, contudo, é diferente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, é diferente de uma visão estática do processo que pura e simplesmente para aquilo que neste momento está em curso que apesar de discordarmos é preciso esperar com expectativa para ver como evolui. Esta é a nossa posição e as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda nesta matéria não trazem rigorosamente nada de novo porque apontam para a suspensão pura e simples sem nenhum tipo de ponderação especial em relação à necessidade de encontrar uma solução. Por isso, o que o Partido Socialista diz e defende é que manter tudo na mesma naturalmente é completamente impossível. Isto sim, isto é que é decretar definitivamente a morte do Stalês Navais de Venda do Castelo. A posição responsável que o Partido Socialista assuma neste processo, e vou terminar, é aguardar a conclusão da análise das duas propostas definitivas que estão neste momento em curso e se perceber, porque vai escrutinar escrupulosamente no plano político estes processos, e se perceber que efetivamente as garantias da salvaguarda de interesse público não estão efetivamente tidas em consideração, aí sim defende a anulação deste processo, a revisão do modelo de privatização e encontrar uma solução que garante a sustentabilidade do funcionamento do Stalês Navais de Venda do Castelo. Esta é uma posição que efetivamente no momento em que o processo está, no curso que a situação tem, deve ser assumido por esta Câmara. Parece-nos essa ser a proposta responsável e por isso é a posição do Partido Socialista.